Baby, baby, luz do palco se apagou Preciso fechar as portas Baby, baby, desde que você se mudou O frio entrou aqui As luzes do salão se apagaram E a música silenciou os aplausos Baby, o salão vive vazio Baby, meu coração vive tão frio Sem você, baby Nosso tempo terminou Amigos e nada mais Eu quero ter de volta o seu sorriso Seu canto inundando os meus ouvidos Baby, o salão vive vazio Baby, meu coração vive tão frio Sem você, baby Baby, o salão vive vazio Baby, o salão vive vazio Seu canto inundando os meus ouvidos Tão frio sem você, baby Tão frio sem você, baby Tão frio sem você, baby